Comunicada das Forças Armadas Comunicada do Movimento das Forças Armadas 24 de abril de 1974 Aqui o posto de comando do Movimento das Forças Armadas Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem suas casas nas quais se devem conservar com máxima calma Esperamos Obrigada Obrigada